Bom, vamos saber então se essa previsão, enfim, se esse alerta continua com a nossa previsão do tempo, olha a vinheta. Olá, Ruth, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha, na primeira semana de 2022, as instabilidades ganham força no centro-oeste e o reforço também de uma zona de convergência do Atlântico Sul. É um sistema que será responsável por provocar pancadas de chuva aqui em Mato Grosso do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, prevê que essa instabilidade deve permanecer até o dia 10 de janeiro aqui no estado. Hoje, em Três Lagoas, o dia será de sol com o céu parcialmente nublado e possibilidade de pancada de chuva no período da noite. A temperatura máxima prevista pra hoje é de 32 graus e pra sexta-feira tão esperada, tem previsão de chuva para toda a região leste do estado. Acompanha comigo aqui no painel porque você vai perceber que a chuva vem e reflete diretamente na temperatura. Olha só, Três Lagoas poderá registrar uma mínima de 21 graus e uma máxima de 31 graus. Município de Paranaíba, 21 também de mínima e máxima de 31. A parecida do tabuado, 30 graus. De máxima inocência, também a previsão de 30, assim como Água Clara, que vai ter 33 graus, sendo aí então a cidade mais quente da região leste do estado. Neste período de verão, é muito comum ter pancadas de chuva ao longo do dia. Então, nós temos essa previsão, um volume maior pra sexta-feira e também um volume maior para o sábado. Já no domingo, ainda não há previsão de chuva na nossa região leste. Agora, vamos saber como é que está lá fora. Nós amanhecemos hoje com o céu parcialmente nublado. Você que nos acompanha por imagens pela TVC Canal 13.1, também pela rede social e pelo nosso portal, o RCN67. Vê aí imagens da rua João Carrato, Centrão de Três Lagoas. E o céu praticamente já nublado nesse início da tarde aqui em nossa cidade. Temperatura de 28 graus, a máxima é de 31. Não vai ser um dia tão quente, mas vai ser sim abafado, viu? Bem característica do verão. Bom, continue com a gente, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.